Uma batalhinha simples agora. Uma batalhinha simples agora. Difícil eu partir, hein? Bem complicado. Vamos aqui atrás, vamos aqui atrás. Vai vir um Giant aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. soa como é que o cavaleiro 13 não deu cocheira, ficou segurando, 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 não deu pra nada o cavaleiro 13 não deu cocheira, não deu cocheira, não deu cocheira, não deu cocheira acredito que não pegou, não pegou meu veneno e aí Vamos lá. Vamos lá. Já era, meu amigo. Aqui cê entrou. Aqui cê entrou, meu amigo. É só o veneninho aqui na caixa e uma risadinha pra você. É só o veneninho aqui na caixa e uma risadinha.